Tudo bem, Santa Catarina no clima de sextou, tá começando agora mais uma edição do nosso primeiro Impacto Santa Catarina. Vem comigo aqui, Julio Pacheco, na sexta-feira, sempre ao lado de uma grande equipe. Se prepara que semana que vem, esse primeiro Impacto Santa Catarina vai completar um ano, um ano já de muita história na TV de Santa Catarina e é claro que a gente está preparando uma programação especial. Ó, daqui a pouco tudo sobre um grave acidente que aconteceu nessa madrugada por volta de quatro e meia da manhã na SC401, aqui em Florianópolis, o trânsito na SC401 está um caos. O Kaique está lá, daqui a pouco vai trazer detalhes para a gente, o veículo continua lá e segundo informações, o motorista ou a motorista acabou fugindo do local. Em instantes, todos os detalhes. Lembrando que dia 8 de maio, aqui no SCC SBT e também na Prime Video, você vai conferir a infância de Romeu e Julieta. Faltam três dias. Se liga no recado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bassanio, essa aqui é a Porsche e esse é o Sr. Fausto. O Sr. Fausto é um grande dramaturgo que tem o sonho de montar o seu espetáculo. Não, não, não tem o sonho de montar o meu espetáculo, ele não está entendendo, aliás, ele não está entendendo muita coisa. E uma delas é o seu interesse pela minha filha e você vai ter que me respeitar. Na verdade, eu sou um ator, eu sou ator, eu represento, eu escrevo peças de teatro, portanto, sou um dramaturgo. E vou fazer e realizar o meu espetáculo, vai ser um grande musical que vocês vão poder ver aqui. Não é, Bassanio? Bassanio é o meu melhor coadjuvante, ele trabalha para mim como ator, né? Não como namorado da minha filha, pelo amor de Deus. É, não, nós somos somente amigos, até porque estamos nos conhecendo e eu aprendendo com a Porsche a língua de sinais. É isso aqui, o Sr. Feio. É. E vocês vão poder acompanhar todas as nossas aventuras, minhas, Bassanio, da Porsche, do Sr. Fausto. E respeita, galera. Faltam três dias, gente. Fiquem tranquilos, são três dias e vocês vão poder assistir a infância do meu joelhinho. Vou ver. Diversidade e inclusão vai ser demais, hein? Faltam três dias, dia 8, na SBT e também na Prime Video. Já voltamos. Olha o cenário aí, confirma pra gente aí, produção. Sete em ponto. Laguna, no sul do estado de Santa Catarina. Pra você de Laguna, uma boa sexta-feira. Obrigado por esse carinho, por essa companhia. Olha só, vamos colocar aqui, Otina, Gabrielzinho. Tivemos um grave acidente que aconteceu nessa madrugada, nesse C401 aqui em Florianópolis. Um veículo perdeu o controle e bateu num poste. A gente tem algumas imagens que foram feitas ainda de madrugada. Imagens da Guarda Municipal. Olha como é que ficou o veículo. Claro que nesse momento o trânsito ainda não apresentava dificuldade, mas agora o cenário mudou. Quer ver? O Kaique tá lá ao vivo com a gente, ao lado do Alexandre Cruz e vai trazer todos os detalhes. Olha só o poste sendo retirado. É isso, Kaique. Bom dia. Olá, Clayton. Todos que assistem o Primeiro Impacto Santa Catarina. Imagens ao vivo, SC401, sentido norte. Ou seja, quem vai em direção aos ingleses, Jurerê Internacional, aqui na capital de Santa Catarina. Neste momento o poste, ele está sendo retirado. Podemos observar que há um caminhão da Celeste, muitos trabalhadores, inclusive o poste, está sendo movido neste momento. Porque como a polícia informou, a prioridade neste momento é fazer com que a via seja liberada. Podemos observar agora, tudo ao vivo. O poste acabou de ser puxado para o canteiro aqui da SC401. E esse acidente, ele aconteceu por volta das quatro e meia da manhã. Quatro e meia da manhã, então, segundo o relato de um cidadão que trabalha aqui em frente, onde aconteceu esta colisão, segundo essa pessoa. Ele me informou o seguinte, não quis gravar entrevista, mas ele disse, eu estava dentro de um galpão, quando de repente eu ouvi um estouro. Quando eu ouvi esse estouro, vim para a rua, a luz piscou, vi a batida, fiquei impressionado, até saía alguma fumaça ali na hora. E de repente eu vejo uma pessoa saindo pela janela. Reforço, informação de um trabalhador que presenciou a cena e não quis gravar entrevista. Ele disse que viu o homem saindo do carro, o homem disse que estava bem, não tinha problema. Mas logo na sequência, ele pegou um cooler. É isso que informou esse cidadão. Ele, né, por razões pessoais, não quis se identificar. Há muito trânsito neste momento no sentido norte, mas aqui no Primeiro Impacto ao Vivo, presenciamos o momento em que as duas faixas da SC401 foram liberadas. Cleiton, é contigo. Fica comigo aí, Kaique, com imagens do brilhante Alexandre Cruz, você está vendo que o trânsito foi liberado, né? O veículo não está mais sobre a pista. A gente percebe que tem muita gente que vem do norte da ilha de Santa Catarina em direção ao centro, dando aquela freada para acompanhar o que aconteceu, ou seja, um curioso ou outro que acaba parando e a fila acaba se formando. A gente está vendo o pessoal da Celesc trabalhando nos dois sentidos, porque a informação que nós recebemos é que aproximadamente 250 residências dessa região estão sem energia elétrica. Olha os profissionais aí da Celesc trabalhando, correndo contra o tempo para novamente ligar a energia elétrica. Acredito que pelo impacto, pelo poste que foi derrubado, esse trabalho deve demorar um pouco. Então, atualiza, se puder mostrar para o outro lado lá, a gente sabe que o trânsito está se formando. E quem vem lá do norte da ilha, e como é que está o trânsito, quem está indo em direção ao norte, se puder virar um pouquinho para o lado esquerdo, para pegar essa região aí, fica à vontade. Você, Alexandre, viu, Kaique? Claro, Cleiton, com certeza, Alexandre Cruz, neste momento, faz o movimento de câmera para mostrar o sentido norte, para quem vem o trânsito em direção ao norte de Florianópolis, melhor dizendo. Você falou ali, segundo informações no portal da Celesc, exatamente 243 unidades sem luz em toda essa região aqui do Saco Grande. Outra informação importante, desvio do trânsito. Conversei com a polícia, como eu tinha dito, os policiais disseram o seguinte, agora que a via foi liberada, é claro que eles permanecem aqui, fazendo aquele trabalho de orientação para evitar os curiosos, mas, segundo a polícia, a tendência é que não haja prejuízos maiores para o trânsito. Portanto, tem a opção ali do desvio pelo Monte Verde, mas a tendência é que o trânsito comece a se normalizar a partir de agora. Cleiton? O trânsito, inclusive, deve ter alteração até na beira-mar norte. Eu acredito que quem vai para o norte da ilha de Santa Catarina já está enfrentando dificuldade, porque olha só, como é que está o trânsito? Quem está descendo lá o murro, desse C401, está complicado, está lento. Obrigado, Kaique, você pode voltar a qualquer momento. Lembrando que, segundo informações, o motorista acabou fugindo do local do acidente. Sete horas e cinco minutos. O Ministério Público fez uma vistoria nas pontes da capital na manhã desta quinta-feira. As autoridades, você já está vendo aí, analisaram infraestrutura e também a falta de segurança. A reportagem é do Kaique Goede e do Alexandre Cruz. Bastante preocupante. Nós temos uma série de problemas de ordem estrutural, de ordem de segurança, iluminação pública. Fato aqui que a passarela apresenta uma série de problemas e foi recém-reformada. Dinheiro público que talvez tenha sido mal empregado, pelo menos na manutenção dela. E foi assim que o promotor de justiça, Daniel Paladino, resumiu a situação das pontes que fazem a ligação Ilha-Continente, em Florianópolis. A vistoria promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina procurava esclarecer dois assuntos. Problemas de infraestrutura e falta de segurança. Já temos aqui representantes de uma empresa que vai promover a iluminação, a nova iluminação aqui das pontes, com mais segurança, com sistema e nova tecnologia, imune a furtos de cabos e fios. Então, essa questão parece ter um bom encaminhamento. Agora, com relação à questão estrutural da passarela, das placas de concreto, também das fundações ali, é o que precisa ser resolvido o quanto antes. E a gente espera que na próxima reunião da semana que vem a gente consiga resolver tudo. Apesar disso, por enquanto, ainda dá para passar aqui embaixo. Segundo o Estado, que por sinal, já afirmou que novas obras de sustentação devem acontecer nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Hoje é seguro porque a gente mexeu nos seis pilares, certo? A gente conseguiu fazer esses seis pilares. Porém, é sempre bom a gente manter, conservar o que a gente tem, dar uma manutenção do que a gente tem. E a gente precisa realmente manter, fazer esse outro contrato para a gente poder atribuir os outros pilares. E sobre a iluminação das pontes, Estado e Prefeitura de Florianópolis devem oficializar em breve uma parceria. Estamos trabalhando já nisso, no sentido de garantir, então, a iluminação funcional das três pontes, né? Que é a iluminação que garante a segurança, a iluminação no período noturno. Mas é muito importante que o governo do Estado nos auxilie e assuma a vigilância. O poder público tem trabalhado de forma integrada, cooperativa. A Polícia Militar em si tem investido em inteligência policial, rondas preventivas. E logo mais estaremos instalando câmeras de vídeo e monitoramento também nas pontes. Fizemos, então, contato também com a Secretaria de Infraestrutura, a qual se comprometeu, juntamente com a Prefeitura, a fazer todo o levantamento estrutural da ponte, com a possibilidade de contratação de vigilância patrimonial no futuro. Hoje termina o prazo para o governo se posicionar sobre algumas recomendações do Ministério Público, mas... Não tivemos retorno ainda, o que pode já estar nos legitimando para entrar com uma ação civil pública, para cobrar isso judicialmente, porém nós vamos aguardar essa reunião que nós estamos já agendando para a semana que vem. E a proposta é realmente nós realizarmos uma grande reunião com os secretários da Infraestrutura, se possível até com a presença do governador, para a gente resolver isso tudo uma vez só. Ainda bem que tem o Ministério Público. Você já ouviu falar isso aqui, né? Que quando o Ministério entra, parece que as coisas se resolvem. Ó, só vídeo monitoramento não adianta não. Tem que ter aquilo que o Ministério pediu. Vigilância, tanto em um ponto como no outro. Para tentar diminuir o número de furtos, principalmente, porque desse jeito não dá. É o nosso dinheiro sendo jogado no mar ali, ó. Sete e nove. O Tribunal Superior Eleitoral caçou o prefeito e o vice de Brusque por abuso do poder econômico. Como assim? Tiago Pires vai trazer todos os detalhes. Boa sexta, Tiago. Bom dia. Boa sexta, Cleiton. Para todos que estão ligados com a gente aí, realmente caiu como uma bomba essa decisão aí, né? Na verdade, já estavam se aguardando, porque foi um recurso feito pelo Partido dos Trabalhadores e por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral, então, decretou aí a perda do mandato aí do Gilmar Doerner, que é o vice, e do prefeito Ari Weck, do MDB. Aí estão a imagem dos dois. Além da perda do mandato, também a questão da perda dos direitos políticos por oito anos, viu? Só que além dos então prefeitos e vice, o dono da Havan, o Luciano Hang, também entrou nessa leva aí da decisão e também ficou inelegível, viu, Cleiton? Então, são três. A perda do mandato do vice, do prefeito e do vice, e também a perda dos direitos políticos do Luciano Hang. A ação toda é baseada em uma revisão da denúncia, que foi feita, que foi utilizado, né? O Partido dos Trabalhadores denunciou que foi utilizado farto material, utilizando a empresa da Havan, com aviões, materiais, veículos, enfim, e de que tudo isso levou aí aos eleitores terem tendências pela votação dos então prefeitos e vice-prefeitos. Então, é um vasto material que foi entregue. Aqui cita ainda o uso da estrutura da empresa, como caminhões, aviões, críticas aos candidatos da esquerda. Tudo isso levou em consideração e o Tribunal Superior Eleitoral, então, decretou agora. Novas eleições em Brusque, então, viu, Cleiton? Então, já estamos aguardando a data aí, mas a decisão já foi tomada. Nova eleição para prefeito e vice de Brusque. A nota da prefeitura diz o seguinte, Arivec vem a público informar que ainda não foi citado sobre a decisão do TSE. E na sessão corrida na manhã de quinta-feira, e tão logo tem acesso aos autos, vai se manifestar sobre tal decisão. Por enquanto, é isso. Ainda tem muita água para rolar, com certeza. Queremos ouvir aí também a parte do empresário. Mas, nesse momento, é isso. Perda do mandato, novas eleições em Brusque, Cleiton. E já tem eleição ano que vem, né? E já tem ano que vem, exatamente. Tem que ter uma só para o período aí. Exato. A gente vai continuar acompanhando essa situação. A Polícia Rodoviária Federal do Paraná realizou, na última quinta-feira, uma operação com o objetivo de reprimir e também desarticular uma quadrilha de tráfico internacional de droga. A ação, denominada Dalfal, ficou na lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, aqui no Estado, os valores arrecadados com o tráfico estariam sendo usados para compra de apartamentos de alto padrão em cidades como Itajaí, Balneário Camboriú, Itapeba, Porto Belo, Penha, Tijucas, Joinville e também São Francisco do Sul. Olha, os valores de bens sequestrados, bloqueados, assim como valores de contas bancárias e aplicações financeiras, passam muito de um bilhão de reais. Estavam na rua mais de 350 policiais federais, 150 policiais civis e 25 auditores da Receita Federal de oito estados brasileiros, incluindo Santa Catarina. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas. Durante as investigações, foi constatado que as lideranças dessa organização criminosa tinham como principal esquema financeiro para ocultar e dissimular a coincidência ilícita dos recursos oferidos no tráfico internacional de drogas, justamente o investimento no setor imobiliário do litoral de Santa Catarina. Nesse contexto, foi constatado que com a conivência das empresas do setor, construtoras e empresas do ramo imobiliário que foram a organização de hoje, essas lideranças da organização criminosa estavam com esses recursos do tráfico internacional de drogas, custeando a aquisição de apartamentos de alto padrão e também financiando construções e empreendimentos imobiliários no litoral de Santa Catarina. Os investigados na operação vão responder por crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico. As penas somadas podem chegar a 50 anos de reclusão. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Cris. Se me permite, a casa caiu. 7h13, na última quinta-feira, o massacre na creche de saudades completou dois anos. Até agora, o réu foi denunciado pela morte de duas professoras e três bebês. E por 14 tentativas de homicídio para homenagear as cinco pessoas na tragédia, ações foram realizadas na instituição. O repórter Felipe Bastos tem mais informações. Houve apenas um momento de oração entre professores e também alunos da creche Aquarela, no município de Saudades. Não teve nenhuma atividade aberta ao público e também ninguém se manifestou sobre essa data tão triste, 4 de maio. Há dois anos que a gente espera pela condenação do réu, que foi denunciado pela morte de duas professoras e três bebês. Além de tentar matar outras 14 vítimas. O júri popular está marcado para o dia 9 de agosto. O promotor de justiça, Bruno Poershki, relata que foi um crime cruel e covarde, praticado por motivo torpe, contra crianças menores de dois anos e educadoras que não tinham a mínima chance de se defender. Ele premeditou, idealizou e planejou as mortes durante dez meses. O promotor ressalta ainda que o réu tinha total consciência e discernimento do que estava fazendo. Voltamos ao estúdio. Eu que não sou juiz, já tinha essa definição. Mas hoje a brecha dá possibilidade, né? Problema, distúrbio. A gente lamentando aí dois anos da creche de saudades dessa tragédia. E hoje completamos o mês da tragédia em Blumenau. Chorando outras vítimas, a morte de outras crianças. Até quando, né gente? 715, olha o filho pediu socorro para uma casa que estava cheia, tomada de lixo aqui na capital. Olha o desespero do filho em relação ao comportamento do pai. Tiago, dá detalhes pra gente, Tiago. Oi, Cleito. A gente já tratou esse tema aí, né? Os acumuladores. Só que dessa vez, Cleito, olha, é impressionante as imagens que vocês vão ver agora, que assustou inclusive a prefeitura, os fiscais da prefeitura. Nós estamos diante da residência do seu Pedro, o Locke, e o filho dele, o Sebastião, pediu ajuda da prefeitura, porque estava preocupado com o acúmulo de lixo, de utensílios, de roupas, enfim. Isso tudo dentro da casa dele. E isso não é nem 10% do que impressiona de imagem aí. E ele pediu ajuda porque realmente estava já sem condições do pai conviver lá dentro. E o pai, é claro, ciente da situação, disse que acumulou tudo isso pra vender. Mas não é verdade, é que ele realmente tem esse transtorno. Só que tudo se agravou, segundo as informações do Sebastião, que é o filho, quando o pai sofreu um acidente e, diante desse acidente, não conseguiu, Cleito. Ele está tentando a aposentadoria aí pela questão de invalidez, porque ele está com problemas de visão, sequelas do acidente. E até agora, todas as vezes foram negadas essa aposentadoria. Ele pede, inclusive, ajuda pra advogados que possam ajudar ele nessa causa. Então ele está juntando coisa pra vender, segundo ele. Mas a gente sabe que isso é um transtorno, que tem que ser tratado, é algo muito mais grave. Agora, é impressionante, Cleito, que todo o pessoal dos fiscais, dos centros zoonoses, também da vigilância, esteve presente no local, tiraram ali, coletaram alguns focos do mosquito Aedes aegypti ali pra ver se realmente condiz, se é realmente um mosquito Aedes aegypti. Então, foi feita uma ação muito grande, com CAP, voluntários, fiscais, centros zoonoses, pra tentar amenizar a situação desse local, viu? As fotos aí são da Ingrid Fontela, que esteve presente acompanhando toda essa situação. É impressionante. Agora fica o detalhe e o pedido. Denuncie, tá? Quem tiver algum terreno com esses mesmos problemas, com focos da dengue aí, que denuncie que a Prefeitura está indo fazer a limpeza. Se não tiver o acordo, entra judicialmente. Mas a limpeza vai ser feita, Cleiton. Esse sim é um caso que a gente não... Eu, particularmente, respeito, né? Mas eu não consigo nem julgar, né? Porque aí já é algum problema. Sim, com certeza. Porque não pode, né, gente? É alguma doença. Não tem condição. Deixar acumular uma quantidade dessa... É impressionante. E são coisas que realmente ele não vai usar, não vai vender. Mas estão lá. 7 horas e 18 minutos. Você sabe o que é pobreza menstrual? É a falta de acesso à higiene durante a menstruação, por não ter dinheiro para comprar. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, uma iniciativa muito bacana está acontecendo para arrecadar absorventes. Confira na reportagem. Um item indispensável na vida das mulheres. A cada ciclo menstrual, são utilizados em média 20 absorventes. Mas, infelizmente, o acesso a esses itens não é realidade para todas. Um problema de saúde pública, que afeta também a saúde mental de quem não tem acesso. Se a gente pensar, uma mulher que não tem a dignidade menstrual, ela fica excluída dos ambientes sociais, ela fica excluída do convívio social, ela tem vergonha, né? Então, isso vai afetar a forma dela trabalhar, a forma dela conviver, a forma dela interagir com a sociedade como um todo, né? O polo da Universidade Federal em Blumenau resolveu estender a mão a quem precisa desse apoio. A campanha, que arrecada absorventes, acontece até o dia 31 de maio. Para participar, basta ir doar no campus, de segunda a sexta-feira. Quem não reside em Blumenau pode estar fazendo compras em mercados e farmácias da região e estar mandando por delivery aqui para a UFSC. Todos os absorventes arrecadados serão encaminhados para instituições que acolhem mulheres com deficiências físicas, das mais diversas. A campanha também, ela ajuda a dar uma luz, para mostrar que essas mulheres não são invisíveis na sociedade, nem dentro da Universidade. Em Santa Catarina, o governo distribui absorventes de graça nas escolas estaduais para combater essa dificuldade. Segundo a Secretaria de Educação, as unidades de ensino de Blumenau e de municípios vizinhos recebem, em média, 5 mil absorventes por mês. Uma ação que ajuda, já que as adolescentes faltavam às aulas por não ter o item de higiene pessoal durante o ciclo, assim, prejudicando o desempenho escolar. Para quem depende de atendimento na Unidade Básica de Saúde de Frei Damião, olha a denúncia que está chegando aqui na nossa reportagem. Ah! Inclusive, chamamos essa matéria, esse assunto ontem, você teve a oportunidade de acompanhar aqui na programação do SCC SBT. Até vou repetir, está chegando agora? Presta atenção no descaso. Presta atenção. Quem depende de atendimento na Unidade Básica de Saúde Frei Damião, o problema, além da espera, é um outro, mas um outro, bem mais grave. Cadê o médico? Cadê o médico? A unidade tem dois médicos, tem um enfermeiro e também um pediatra. E o médico, segundo os moradores, quase não aparece. Como é que é? Pera aí. Ah! Recebemos uma foto da sala do médico. Está lá ele? Será que ele está trabalhando? Coloca a foto aí, por gentileza. Está aí a foto. Ah, mas o médico não está. Ah, pô, recebi a foto. Achei que o médico estaria sentado nessa cadeira. Computador desligado. Cadeirinha riada, porta aberta. Achei que o médico estaria ali. O médico não está. Olha, a denúncia chegou até a nossa produção através de uma moradora chamada Ariana Jesus. Ela foi procurar atendimento para a filha que sofre com asma. Olha o vídeo que ela mandou para a gente confirmando que lá o pessoal está assim. Mas médico não tem. Roda. Então, essa é a situação do rosto, saúde nossa aqui, né? As pessoas esperando atendimento e o médico fantasma não aparece. Então, está todo mundo aqui esperando atendimento. Os enfermeiros já informaram que ele não aparece, que ele marca e não vem, né? Já conversamos com os enfermeiros aqui. Eles estão tentando, né, apaziguar um pouco a situação. Pois é, médico não aparece. O relato que eu recebi é o seguinte, que até funcionários dessa unidade de saúde estão porra aqui, como diria aquele personagem, com o médico. Porque ele marca a consulta e desmarca em cima da hora. Por esse motivo, não aparece. Então, até funcionários estão indignados. Imagina a população. A Prefeitura de Palhoça, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que está ciente da situação na unidade básica de saúde localizada no Frei Damião. Foram identificadas faltas pontuais do médico que está atendendo na unidade. E todas as providências já estão sendo tomadas para que o atendimento retorne à sua normalidade. Em nenhum momento, segundo a Prefeitura, a unidade básica de saúde ficou sem médico. Porém, a falta do profissional ocasionou o aumento no tempo de atendimento. A Secretaria de Saúde ainda ressalta que, através do telefone 48 30 47 55 64, vou repetir, 48 30 47 55 64, está à disposição para realizar esclarecimentos e também sanar dúvidas da população paliocense. Só a pergunta, se já está ciente, se essa situação já está assim, há quatro meses, por que até agora não foi feito nada? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Ah, não dá, né? Vamos com o nosso WhatsApp, você conectado com a gente nesta sexta-feira, a Ana Córdova. Bom dia, Cleito e equipe, que Deus abençoe a todos. Valeu, Ana. 7h24, mandou fotinho para a gente também. Está bem, Tiago? Está bem, a barbinha bem pretinha. Bem gordinha também, né? Jaqueline Rocha de São José. E assim, lindamente, amanhece mais um dia em São José. Bom dia. Vamos ver. Eita, nós, hein? Olha só, Cleito. Que foto, hein? Caramba. Coisa linda, hein, meu irmão? O Genival de São José. Bom dia na audiência do melhor programa de informação de Santa Catarina. Opa, que sá do mundo. Sextou. Dá-se um banho. Ô, Genival. Valeu, meu querido. Estimado. Tamo junto. Vamos lá. Mais aí, Tiago. Tem zap, tem. Tem. O Pedro Flores. Bom dia, Cleito. Você e sua equipe do Primeiro Impacto. Hoje em dia internacional da língua portuguesa. Parabéns. Um grande abração do Pedrão de Concórdia. É, e hoje também é o dia nacional das comunicações. Ó. Isso, dia nacional das comunicações aí no Brasil. Valeu, Pedrão. Sete horas e vinte e quatro minutos. Tem mais aí? Tem zap, tem. Você conectado. A Marta Amado de Bituba. Oi, Cleito, Tiago e turma do Primeiro Impacto. Um abençoado e iluminado a todos. Manda um abraço para a minha mãe, a dona Leia, em Criciúma. Dona Leia, um beijo para a senhora. Está ligada com a gente aí? Dá-lhe. Quem mais está chegando por aí, Cleiton? Vamos ver a Simone. Bom dia, Cleiton. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe sempre. Vem, Simone. Valeu, meu querido. Olha só, antes da Rose, quero mandar um abraço para o Shellington Fernandes. Grande Shellington Fernandes. Conheci ontem. Não perdi o programa. Falou que acompanha demais aí. E um abraço também para o Vaninho. Sabe quem é o Vaninho, Tiago? Não conheço. É amigo do Cleitinho aqui da TV, que está na notícia também. Boa, Vaninho. Valeu. A Rose, de navegantes, está aí, né? A Rose, bom dia, Cleiton e toda a equipe. Que Deus nos abençoe. E para que tenhamos um final de semana lindo e abençoado. Sou de navegantes, em Santa Catarina. Santa Catarina. Amo este lugar. A Rose, nós também. E olha a foto. Ela caprichou, hein? No momento exatava, na hora certa e no lugar certo. Para bater a foto, né, Rose? Que beleza. Navegantes na tela do SCC SBT. Você viu aí que muita gente inspirada nessa sexta-feira, mandando a foto do tempo. Amanhecer lindo em muitas regiões. Será que vai ficar assim? Vamos saber agora a previsão com o Peter Schoia de hoje e também do FIND. Bom dia, Peter. Oi, Cleiton. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Olha, como previsto, o Oeste do Estado foi o ponto mais atingido pelas chuvas. Chuvas que passaram aí dos seus 150 a 180 milímetros, provocando até alguns transtornos, alguns alagamentos pontuais, alguma enxurrada. Mas, aqui no Oeste do Estado já era previsto, sendo que para as demais regiões do Estado, o volume já não era mais tão significativo, tão expressivo, ao ponto de ter algum transtorno como aqui no Oeste. Fim de semana com tempo bom, com sol e calor e temperaturas elevadas. O início das manhãs no Nordeste pode ser que tenha alguma garoazinha fraca e isolada. A temperatura vai ficar próxima dos 28 ou 30 graus no Oeste e no litoral. Uma frente fria deve estar passando na sequência da segunda. Entre a tarde e a noite do domingo já pode ter alguma pancada com alguma provoada entre o Oeste ao Sul do Estado. E os maiores volumes de chuvas foram registrados aqui no Oeste do Estado. 201 milímetros em águas de Chapecó, 128 em Chapecó. Respectivamente, a região de Vargem, 83 milímetros. A região de Lages, 3.8, mas teve pontos de Campo Belo do Sul que 115 milímetros foram registrados. A região de São Joaquim, 85, 32 em Urupema. E em torno dos seus 20 a 30 milímetros da Grande Foranópolis ao Sul do Estado. E uns 2 milímetros a 1 milímetro aqui no Nordeste. Peter Schoia, meteorologista, com a previsão do tempo. Valeu, Peter! Bom feed pra você, meu querido! Sempre abrilhantando o nosso primeiro impacto em Santa Catarina. Tina e Gabrielzinho, por gentileza, a previsão do tempo pra hoje, sábado e domingo. Massaranduba e Palhoça, teremos aí sol com chuva. Massaranduba, 27 a máxima, 20 a mínima. Palhoça, 20 a mínima, 26 a máxima. São Joaquim e Chapecó, uma sexta-feira chuvosa. Em Chapecó, 25 graus a máxima. Em São Joaquim, 20. 7, 28. Pro sábado, como é que fica? Olha, em Uruçanga, chuva com sol, 28 a máxima. Florianópolis, parcialmente nublado, sol entre nuvens, 27 a máxima e 21 a mínima. Videira, mesmo cenário, com 26 de máxima. E Pinhalzinho, 28 graus a máxima. Mais cidades aí, agora no domingo, pra você se programar também. Em Balneário Camboriú, chuva com o sol aparecendo no decorrer do dia, 28 a máxima. Laguna, 25, Lages, 24 graus a máxima e 15 a mínima. Mesmo cenário, chuva com possibilidade do sol. Isso vale também para a Chaxim, com 15 de mínima e 27 graus a máxima. Aí, portanto, a previsão do tempo pra você. 7, 29. Olha, e parece que a novela do plano diretor da capital chegou ao fim. Será que agora a gente vai ver quando termina uma novela, né, Tiago Pires? Vem aquela cena aí. É, fim. Será que agora a gente vai votar esse selo ou não? Parece que sim, Cleito. Na verdade, sim. Terminou, viu? Depois de tantas discussões, de tantos problemas, aconteceu. Ontem, então, a Câmara Municipal votou a redação final do projeto aí do plano diretor, o PLC 1911, que trata aí da revisão do plano diretor de Floripa, viu? A tramitação aí tinha sido suspensa, mas a Justiça derrubou a liminar e fez chegar no plenário que pudesse ser votado. Seguiu ontem mesmo, depois de apreciado e votado, seguiu ontem mesmo para a sanção do prefeito. Ou seja, nesse momento já está em vigor a revisão, as novas diretrizes aí sobre ordenamento urbanístico da cidade, vai crescer de forma ordenada e tudo mais, então já está em vigor. A pergunta era essa, Cleito. Está em vigor? Terminou? Terminou a novela, viu? O prefeito já sancionou, já é lei, a revisão já está valendo. Depois de muito tumulto, né, Cleiton? Olha, bate-boca tudo isso, né, daqui e dali, mas agora parece que terminou. Ô Tiago, como é que chama mandioca lá na tua terra? Mandioca mesmo? Aipim, não? Mandioca, mandioca, chama mandioca. Em alguns lugares, aipim, né? Aipim também. Lá no Nordeste, Macaxeira. Macaxeira. Isso. Agora, o que tu não viu é uma mandioca desse tamanho, quer ver? Deixa eu ver. Olha só, em Pomerode, no Vale do Itajaí, olha a mandioca que o casal colheu. Deus o livre! Casal Otávio e também Vilmar Hopner fizeram uma colheita histórica no terreno de casa, localizada no bairro Ribeirão, Lúbic. Trata-se de uma mandioca gigante, 112 quilos. Mas isso é mandioca por ano todo, né? Sim, dá pra uma bela feira, hein? Meu Deus. 112 quilos em 2 metros e meio de raiz. Meu Deus. Segundo o Jornal de Pomerode, que conversou com o casal, eles têm o costume de plantar verduras e legumes, mas a colheita da mandioca foi histórica. A mandioca ficou cerca de 7 anos na terra, 7 aninhos, e foi cuidada à base de adubo e esterco de galinha. É a natureza, hein? A proprietária de 75 anos afirmou que nunca tinha visto algo desta maneira. Segundo ela, a colheita da mandioca gigante não foi planejada. Ela só ocorreu no dia 19 de abril por causa de uma ventania forte que atingia a região. Sem receita especial planejada, a dupla reservou um lugar bem espaçoso no congelador para conseguir guardar parte da mandioca. Ah, tá bom, agora entendi, é parte dela. É parte, né, porque se fatia ela, né, e vai render para toda a família. E vai render um dinheirinho também. Não, te falei mandioca, né? Impressionante. O tamanho foi algo surreal, né? Impressionante. 112 quilos. Que loucura. Dá para fazer uma bela farinhada. E é bom, né? É. 112 quilos não é o meu quilo ainda, né, o meu peso. Não, vou diminuir, vou diminuir. Vem o desafio aí, cara. Vem o desafio impactante que vocês vão ficar assim, ó. Ó. Tá quase? Cento dos olhos. É. Ó pra ti, ó. Ó. Saiu antes, danada. Vamos agora ao SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Vamos colocar aqui na roda de informações a Giovana Pacheco, que vai trazer uma notícia extremamente triste e revoltante nessa sexta-feira que está lá no portal. Uma mulher foi estuprada depois de aceitar um copo d'água de um homem blumenau. Mas que mundo é esse, hein, Giovana? Bom dia, boa cesta. Bom dia, Cleiton. Bom dia pra todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, é uma notícia triste e revoltante. Essa mulher, ela relatou que ela recebeu esse copo d'água de um homem que era um conhecido dela. Ele ofereceu o copo d'água, ela aceitou e logo depois de beber, ela perdeu a consciência. Quando ela acordou, ela percebeu que ela tinha sofrido esse abuso do homem. Então, ela acionou o corpo de bombeiros militar, que ofereceu ajuda pra ela. E quando ela estava conversando com eles, ela já estava totalmente consciente. E foi encaminhada, então, Cleiton, ao Hospital Santo Antônio pra passar por um atendimento médico. E aí, logo depois, a polícia militar registrou um boletim de ocorrência contra esse possível agressor pra tentar procurar ele, porque ele também está desaparecido. Então, claro, né, que a gente segue acompanhando esse caso pra ver se o homem vai ser localizado. E pra você acompanhar, é só acessar o portal scc10.com.br, Cleiton. Revoltante, hein? Muito revoltante. Pois é. Giovana, o que mais tem de destaque aí, Giovana? Porque quando a gente vê isso, olha, não dá. Fala lá, o que mais tem de destaque aí? Ah, e agora pra gente dar uma aliviada, né, Cleiton? Tem também o vira-lata-caramelo, que ele pode virar um patrimônio imaterial do Brasil. E aí, a gente quer saber de você o que você acha sobre isso. Então, pra quem quiser votar lá no portal, é só acessar o portal, né, scc10.com.br, pra votar o que acha sobre essa homenagem, que é basicamente uma forma de conscientizar as pessoas que abandonam esse animalzinho, que acabou virando, né, uma imagem cultural do Brasil. Então, pra dar a sua opinião, é só acessar o portal scc10.com.br, viu, Cleiton? Ô, Giovana, o vira-lata-caramelo é o símbolo da cachorrada no Brasil. A gente fala muito, futebol raiz, jogador raiz. O vira-lata-caramelo é uma justa homenagem. Quem nunca brincou, teve um vira-lata-caramelo? Ah, pelo amor de Deus, o vira-lata-caramelo é nosso! Saudade de ter um vira-lata-caramelo, porque o vira-lata-caramelo come osso, come tudo, né, Giovana? Mas hoje tem cachorro... É o cachorrinho raiz, né, Cleiton? É, tem hoje que cachorro... Aí não dá osso pra ele, não vai engasgar com osso. Ai, meu Deus do céu! O vira-lata-caramelo, patrimônio do Brasil, com certeza. Valeu, Giovana. Obrigado. Bom fim de... Bom final de semana pra você e pra todo mundo, Cleiton. Valeu, Giovana. Sete horas e trinta e cinco minutos. Tá tocando, fazia tempo, né? Puxa, fazia tempo. Alô? Oi? Ah, acompanhar a matéria do Poço de Saúde Palhó, sim. Onde? Monte Verde Agronômica também. Tá faltando médico no Monte Verde Agronômica? Quando isso? Ontem, a senhora tava resfriada, foi ver se era alguma coisa e não tinha médico. No Monte Verde. Aí foi na Agronômica, não tinha também? Vamos dar uma checada nessa informação, viu? Qual o nome da senhora? Dos Santos? Obrigado. Dos Santos participando. Tá bom. Vamos olhar. Boa recuperação pra senhora, tá? Beijo. Obrigado. Vamos checar essa informação aí também. O povo agora vê. Um caso acaba já ligando a outra aí. Vamos falar agora da Operação Beleza Segura. A ação do Procon e do Ministério Público que fechou uma clínica de estética, uma clínica de estética em um dos bairros mais valorizados aqui da capital. Ô Tiago, inclusive, tinha um grande marketing, né? Essa clínica aí com vários veículos luxuosos, se é que me entende. Verdade, Cleito. E por conta dessa ação aí, foi fechado, viu? Por tempo indeterminado. A ação, o resumo total é de que? A empresa colocou em risco a vida dos clientes, negou informações essenciais, entre outras ações realizadas em procedimentos que a mesma oferece. Isso tudo começou no dia 19 de abril, viu? Quando a vigilância sanitária e o Procon apreenderam produtos irregulares nessa clínica. A denúncia de que o estabelecimento adulterava produtos originais, preenchendo os invólucros ali, ali toda a questão do material, com produtos falsificados, viu? Sem registro da Anvisa. E por isso, a ação aconteceu. A empresa, como disse, é famosa na cidade e só foi possível prosseguir com a ação no local no dia 19 porque a polícia militar teve que ajudar, viu? Porque teve hostilização aí dos fiscais da vigilância e também do Procon. Foram encontrados ali, inclusive, apreendidos produtos irregulares, embalagens originais com produtos que não eram, produtos originais que saem de fábrica de um jeito, não estava daquela forma, agulhas, lacres de segurança, agulhas sem o lacre de segurança e várias outras irregularidades, gel das seringas que apresentavam bolhas visíveis e tudo mais. Com isso, todos esses materiais apreendidos, foram, foi fechado toda essa fiscalização e toda essa ação e por isso, ontem foi determinado, através do Procon e o Ministério Público, por tempo indeterminado, para que possa apurar, né? O inquérito aconteça e tudo mais, para que possa apurar se realmente tem veracidade nessas informações e nesse material e que não cause, é claro, danos às pessoas que utilizam e fazem os procedimentos por lá. Tem água para rolar ainda, mas por enquanto, tudo fechado, viu? E não é barata a clínica? Não. Olha pelo ponto que é, não é barata. Não mesmo. O que deve ter gente agora pensando, meu Deus, e agora, o que vai acontecer? Vamos acompanhar de perto esse caso. Valeu, Tiago, 7 horas e 38 minutos. Empresas catarinenses que investem em inovação foram premiadas na noite de ontem. A iniciativa foi da Associação Empresarial da região metropolitana de Florianópolis. Confira na reportagem da Stephanie Damasio. A Associação Empresarial da região metropolitana de Florianópolis promoveu ontem a cerimônia do prêmio A Enfluo Inovação 2023, que destacou as empresas catarinenses que investem em inovação. 27 empresas concorreram nas categorias Indústria, Comércio, Serviços, Tecnologia e Construção Civil. O objetivo da entidade em criar esse prêmio, o prêmio A Enfluo Inovação 2023, foi para dar ao nosso empreendedor, às empresas, um reconhecimento, né? Através de seus cases. E isso, cara, agrega muito valor para todas as entidades. E por que não fazer esse reconhecimento para essas pessoas que fazem a nossa economia girar, né? 11 empresas foram premiadas na cerimônia. Na categoria Indústrias, as vencedoras foram as empresas Art Nox Decorações Lítida e Intelbras. Na categoria Comércio, as empresas Baunilha Kids, Deslize New Indie e Condé Confect Lítida e Escrito Holândia. Na categoria Serviços, Tudo Comunica Estúdio Lítida, Mecânica Tóquio Lítida e Colégio Movi. Na categoria Construção Civil, a empresa vencedora foi a RDO Empreendimentos Imobiliários Lítida. Já na categoria Tecnologia, as empresas Aeto Sistemas Lítida e Crono Segurança Privada Lítida. Os vencedores receberam da Enfluo um troféu, certificado de premiação e selo digital para utilização em site ou e-mail da empresa vencedora. O evento também contou com a palestra do professor Clóvis de Barros Filho, que destacou como colocar a inovação em prática. Parabéns a todos os premiados envolvidos nesse grande evento legal, bacana. Agora, temos um recado para você. Ah, se temos! O Dia das Mães está quase chegando e na Havan, você encontra tudo o que ela gosta. São mais de 350 mil opções para presentear ela. Eu, por exemplo, quando vou na Havan, escolher um presente para a minha, eu olho todos os setores. É tanta coisa legal que eu fico com vontade de levar tudo. E por isso que eu falo, não tem segredo, nem mistério. Presente de Dia das Mães, bom! Tem que ser presente à Havan. Não adianta inventar. Então, aproveita agora, porque esse é o último fim de semana antes do Dia das Mães. Corre para a Havan e garante aquele presentão que sua mãe merece. E se você não sabe o que comprar, a Havan facilita a sua vida, porque lá tem o cartão presente para você que fica na dúvida do que a sua mãe gosta. Imagina a sua mãe na Havan com o cartão presente na mão. Tenho certeza que ela vai adorar. Dia das Mães, Havan. Tudo que sua mãe gosta. Sabe aonde? Num só lugar. Vamos lá, trazendo mais detalhes, porque neste sábado é o dia D da vacinação contra a gripe. Vamos ver como ficam os horários nos centros de saúde. Aqui na capital, o Kaique está lá para atualizar para a gente. Já tomou a vacininha, Kaique? Ah, você não está ainda nesse público? Como é que está a situação por aí? Amanhã é o dia D. Muito bom dia, Clayton. Todos que assistem o Primeiro Impacto Santa Catarina. Por aqui, as vacinas estão todas em dia. Mas o seguinte, aquele pessoal que por um acaso deixou escapar a vacina da gripe ou também da Covid, esse sábado tem plantão em Florianópolis. Das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde em vários centros de saúde. Alexandre, por favor, mostra aqui, sala de imunização. Estamos na Policlínica da Mulher e da Criança, porque este também será um dos pontos de imunização. Ali, acabamos de mostrar a Dona Lúcia, que já vai garantir a vacina da gripe e também da Covid. A Sayonara vai aplicar e eu vou conversar com a Sandra, ela que é responsável por essa parte de imunização. Sandra, para o público que vai se vacinar nesse sábado, como que a pessoa, ela pode fazer para vir até as unidades de saúde? Bom dia. Todas as pessoas devem ter essa oportunidade, de procurarem as unidades de saúde do seu município para realizarem a vacina da gripe, os grupos prioritários e também aquelas pessoas que são elegíveis para fazer todo o resto do seu calendário. Qual a importância da vacina da gripe e também da Covid? A vacina da gripe, são 25 anos que essa campanha acontece e ela tem o objetivo maior de prevenir a complicação de doenças respiratórias, especialmente pela influência e ela tem o seu efeito maior daqui a uns 40 dias, né? Muito obrigado, Sandra Clayton. Agora o seguinte, eu vou vir aqui ao lado de todo esse pessoal, Dona Lúcia, imunizada também. Isso porque, antes, eu vou falar o seguinte, são vários centros de saúde em todas as regiões de Floripa, então você que precisa colocar a vacina em dia, entra ali no site da Prefeitura, vai até a sua unidade de saúde, porque em todas as unidades desses centros de saúde vão estar de plantão das 8 às 5 horas da tarde. Agora, Sandra, vem aqui, Dona Lúcia, sayonara, vacinas, vacinas o quê? Salvam vidas. Leiton, então, vem junto com a gente também, vacinas, salvam vidas. Salvam vidas. Salvam vidas. Ô, Kaique, eu queria saber se tem vacina VTV, que é a vacina triplice viral, porque ontem eu recebi uma informação que em uma unidade, não em Floripa, mas em São José, estaria faltando essa vacina. Aí tem, como é que está o estoque, tudo certinho? Claro, Cleiton, já vou perguntar aqui para a Sandra. Sandra, com relação, esse grande dia D, ele é sobre a gripe, a Covid, as vacinas para essas doenças, mas com relação à vacina VTV, ela está à disposição também, a triplice viral, né? Como que está a oferta desse imunizante aqui na capital? É a VTV, tá? É a vacina triplice viral que protege contra o sarampo, cachumba e rubeula. Essa vacina, nós estamos com um estoque reduzido a nível de Ministério da Saúde, o ressuprimento está acontecendo, então isso vai ter em algum momento a falta desse imunizante, mas ainda temos imunizante, né? E em relação às demais vacinas do calendário, toda a visita da pessoa a uma unidade com centro de vacinação é uma oportunidade para ela colocar em dia. Muito obrigado, Cleiton. Esclarecido, então, sobre essa situação da VTV. Agora sim. Obrigado, Caíque. Então, estoque reduzido em Floripa, em São José algumas unidades não tem. Lamentavelmente, amanhã é dia D da vacinação e em São José essa importante vacina não tem, só em clínica. Obrigado, Caíque, 7 horas e 46 minutos. Vamos com o zap, é o zap na tela, Paulo Pereira de Guarabiruba. Bom dia, programa está top. Parabéns, é o Paulo de Guarabiruba. Quem mais aí, Tiago? Aqui também chegando a Helene Cristina, viu, de Lages, Cleiton. Bom dia, Cleiton, um sextou, Deus abençoe você e todos do Primeiro Impacto. valeu, bom dia para a Helene também, né? Valeu, Helene, Eliete, Juan, Correia Pinto, é próximo de Lages, né? É quase do lado, né? Bem pertinho. Bom dia, Cleiton, estamos ligados no programa, aqui é o Juan, Sernajoto, é isso? Sernajoto. Isso aí. Manda um alô aí para nós aqui na Fazenda Olden, em Bandeirinhas, Correia Pinto. Muita chuva por aqui, mandou até lá o emoji lá da chuva. Valeu, meu querido, obrigado. Olha só, tem um recado importante, daqui a pouco tem um super impactante, hein? Olha só, hoje está muito legal, o que é mais importante no aeronave, o motor ou a asa? E o outro recado para você, você já está acompanhando, dia 8 de maio, está chegando a hora, 8h45 da noite, aqui no SCC SBT e também na Prime Video, a infância de Romeu e Julieta. Faltam três dias. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bassanio, essa aqui é a Porsche e esse é o Sr. Fausto. O Sr. Fausto é um grande dramaturgo que tem o sonho de montar o seu espetáculo. Eu não tenho o sonho de montar o meu espetáculo, ele não está entendendo, aliás, ele não está entendendo muita coisa. E uma delas é o seu interesse pela minha filha e você vai ter que me respeitar. Na verdade, eu sou um ator, eu sou ator, eu represento, eu escrevo peças de teatro, portanto, sou um dramaturgo. E vou fazer e realizar o meu espetáculo, vai ser um grande musical que vocês vão poder ver aqui. Não é, Bassanio? Bassanio é o meu melhor coadjuvante, ele trabalha para mim como ator, não como namorado da minha filha, pelo amor? É, não, nós somos somente amigos, até porque estamos nos conhecendo e eu aprendendo com a posse a língua de sinais. É isso aqui, o senhor velho? É. E vocês vão poder acompanhar todas as nossas aventuras, minhas, Bassanio, da posse, do senhor Fausto. E respeita, galera. Faltam três dias, gente. Fiquem tranquilos, são três dias e vocês vão poder assistir a infância do meu julgamento. Vou ver. Que legal! E a partir dessa data também na Prime Video, no stream da Prime Video. Bacana, hein? Já voltamos, já já tem super impactante. De volta com o nosso primeiro impacto na tela, Cidade de Ermo, para você. um abraço. Olha aí. Cidade de Ermo, imagem em tempo real. Muita gente indo para o trabalho, tem gente em casa acompanhando a gente. Obrigado. É isso aí. A gente está unindo todo o estado de Santa Catarina. Terça-feira, programa especial de um ano do primeiro impacto Santa Catarina. Sucesso absoluto na programação do SCSBT. A gente só agradece você que está aí do outro lado. Vamos agora com os destaques do Fernando Machado, que logo mais, às 11h30 da manhã, tem o SC Meio Dia. Bom dia, Fernando. Alô, Cleiton. Muito bom dia a você, a todos que nos assistem aqui no Primeiro Impacto. Cleiton, a Prefeitura de Florianópolis está estudando a implantação de um novo binário, como a gente vem repercutindo aqui no SBT. O que o Meio Dia vai mostrar é exatamente quais ruas devem ser afetadas e o que a população já pensa sobre isso. Te espero 11h30 da manhã com as notícias de Santa Catarina. Tem ainda o nosso Roberto Azevedo com a Política, Dominique Cabral com Esporte e a Maria Ester com todos os detalhes da previsão do tempo para o seu final de semana. Vem junto, te espero lá. Vou sim, Fernando, mas agora eu vou lá para o outro telão porque a condição 7h e 51 minutos. Agora está na hora. Esse olho é lindo, hein? Eu fico toda arrepiado. Quer conhecimento chegando aqui no nosso Primeiro Impacto? Toda sexta-feira é assim. É dia do quadro super impactante com o físico Marcelo Schaap e hoje apertem os cintos que o piloto apareceu. Fala, pessoal! Bom dia! Começa agora o super impactante o que eu físico estou fazendo aqui do lado do avião, hein, gente? Bom, se vocês não sabem, eu também sou piloto e vou contar para vocês hoje o segredo, a física, a ciência por trás do voo do avião. Tem gente, pessoal, que acha que o grande segredo do voo é o motor, mas não é. O segredo chega mais aqui, ó. Está na asa. A estrutura da asa, a forma como a asa é desenhada é que faz com que o avião voe. Então a gente vê que ela é abaulada por cima e um pouco mais reta por baixo. Esse formato de asa faz com que o fluxo de ar que passa pela asa do avião gere, pessoal, uma pressão diferente na parte de cima e na parte de baixo. A pressão que o ar exerce em cima é menor que a pressão que ele vai exercer embaixo. Consequentemente, como a pressão é maior embaixo, isso gera a tal da força de sustentação que faz o avião voar. E o motor? Qual que é a função do motor aqui, gente? O motor do avião, ele serve para impulsionar o avião para frente e garantir que tenha fluxo de ar sobre as asas. O grande segredo é esse. E, pessoal, isso vale tanto para um avião pequeno como esse aqui como para os aviões grandões. A física é exatamente a mesma, tá certo? E cuidado, porque muita gente tem medo e acha que se o motor do avião falhar em voo, ele cai que nem uma pedra. Pessoal, não é assim. Se o motor falha, o piloto consegue fazer um pouso controlado, uma descida controlada, mantendo o fluxo de ar na asa para conseguir achar o melhor lugar para pousar. Então, não é tão catastrófico uma perda de motor. Uma perda de asa é muito pior. E agora eu tenho uma novidade para contar. Sabe quem vai voar aqui comigo hoje? Vou mostrar para vocês quem que eu trouxe para fazer um voo louco aqui no Aeroclube de Santa Catarina. Atenção, Cleito Ramos! É ele que está gravando e nós vamos voar agora. Aperta os cintos, o piloto está aqui. O piloto está aqui, Cleiton. O piloto está aqui. Medo? Não, tranquilaço. Vamos nessa? Vamos nessa parte então. Vamos embora. Super impactante. Super impactante. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 primeiro impacto. Ficar por aqui, porque tem o nosso agora, o WhatsApp, é isso? Vamos lá, pode colocar na tela a participação do pessoal internauta nessa sexta-feira. A Marina Petrolândia. Bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe. Me chamo Marina Riqueta. Sou de Petrolândia, Santa Catarina. Um abraço a todos. Dá-lhe, 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 tia. Vamos lá, abração pra Alex Costa, meu conterrâneo, tá ligado com a gente também. A Priscila de Palhoça, bom dia, não é só nesses postos de saúde. No posto de saúde do Vila Nova também não tem médico, viu? Não tem dentista, nem fui mais, estou tendo que pagar particular. Meu filho teve três vezes uma consulta com o neurologista, negada. Nem procurei mais o posto de saúde. Posto de saúde Vila Nova, Palhoça. Eu reclamei, me mandaram procurar o Ministério Público, Cleiton. Vamos anotar o zap dela, hein? É, boa. Priscila, vamos anotar o zap dela, viu Priscila? Muitas reclamações pintando aí. Carol Vargas, bom dia Cleiton, sextou pra nós. Bom final de semana a todos. Sou a Carol de Massaranduba. Amo tomar café com vocês, que legal. Nós também adoramos tomar café com você, viu Carol? Bom fim de... Agora tem o Caio Levanta na tela naquele momento de descontração. Ainda mais na sexta-feira, exercício físico. Você que faz academia, Thiago? Olha aí, ó. Eu faço muito. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, apareceu uma lagartixa. Olha só. E saiu rindo, quer ver? Ó, levantou de boa. Olha, depois que ele caiu, deu uma retorcida. Meu pai do céu. Atenção, olha lá, vamos lá. Vamos lá, o que acontece com a gente isso aí? Ah, deu já era, quebrava em dois. Uma semana já testado ou mais, né? Nunca mais. E ele levantou de boa. Vamos lá, o próximo, Caio Levanta. Olha lá. E agora? O que que vem chegando ali? O que vai acontecer aí? Tem uma moto, lá isso? Uma moto. E a moto. Ixi. E olha como é que ele saiu. Ah, fazia parte? Isso é o circo. Eita, cumprimentou, rapaz. E a chegada? Ai, que coisa, Caio. Isso tem que ir pro circo do Pró, hein? Olha só, de novo. Olha aí, levantou rapidinho e foi cumprimentou. E aí, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo? E aí, como é que tá as coisas? Olha o próximo. E agora? Esse aqui aí com estilo, né? O pessoal hoje tá atleta, hein? Opa! Ah, tropeçou na camiseta ali. Tropeçou na camiseta, olha. Atenção. Eita! Pobre homem. O que é isso, rapaz? É o nosso Caio Levanta aqui na tela do nosso primeiro impacto com imagens da Parra na Lagoa na tela pra você. Dessa sexta-feira e você tem tudo pra fazer uma sexta-feira linda, maravilhosa, com esse cenário, com o sol brilhando. Vamos falar do sol ainda, hein? Do super impactante. Aguardem. Logos quadros aí. Como é que é? O fim do sol? Ixi, Maria, não assusta. Olha, tá aí a frase, ó. A vida é muito curta para não ser aproveitada. E longa demais para passar despercebida. O autor é desconhecido, mas vai ficar bem conhecida no seu dia a dia. Pode ter certeza. Em nome dessa grande equipe, um bom fim pra você. Segunda-feira a gente volta com o nosso primeiro impacto. Bora impactar. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.